Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira, dia de quê? Eu tô triste porque eu descobri que eu tenho haters. Resposta aos haters. E hoje tá bacana, viu? Hoje tá bem bacana aqui. Eu já tinha separado algumas, mas apareceu uma ontem. Então eu resolvi incluir aqui pra gente se divertir juntos. Vamos lá. Começando por Pareado Hortolândia SP. Meu caro Pareado diz, você é um B. Nunca mais vai ser presidente dos Estados Unidos. Eu nunca fui. Amigo do Bolsonaro tem que apodrecer na cadeia. Porque é burro. Muito burro. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Traiu sua pátria, sua mulher, seus eleitores. Seu laranjão de M. Donald Trump nunca mais. Eu acho que meu querido Pareado confundiu as iniciais. A minha inicial DT é de Daniel Toledo, não Donald Trump. Eu acho que ele escreveu tudo isso daqui pra reclamar do Donald Trump achando que as iniciais DT eram de Donald Trump. Não é de Daniel Toledo, meu caro Pareado. Se você tem algum problema com o Donald Trump ou com o nosso ex-presidente Bolsonaro, fale diretamente no canal deles. Você está vindo no DT errado. Animal! Burrão! Kleber Vila Velha ES. Eu imagino que seja Vila Velha, Espírito Santo. É claro. Tem Vila Velha em algum outro lugar? Como é que é? Que eu me lembre assim. Nunca tive em outra Vila Velha. Estou desempregado faz 11 anos e estou cansado. Caramba! Se você não está fazendo nada há 11 anos, você está cansado, meu caro. Imagina nós que estamos trabalhando há mais de 11 anos como estamos, né? O Brasil é muito injusto e só paga bem para os ricos. Seria para os ricos, né? Mas paga também para quem trabalha, viu, meu caro? Vai por mim. Eu nem procuro mais emprego porque ninguém quer pagar bem. E não valoriza o esforço da gente. Tudo junto. É, meu caro Kleber, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não procurar emprego, é aí que não vão te pagar mesmo. Aí você vai viver de bolsa do governo. Aí você não está colaborando consigo mesmo, meu caro. Então é melhor você procurar o imposto. Um imposto, não. Um emprego. Porque senão é a gente que vai pagar o imposto para pagar o seu seguro, o seu benefício, que é benefício para você e malefício para nós. Não gosto de trabalhar, não. E da gente não é tudo junto também, tá? Tenho 23 anos e tentei vaga para gerente de loja, de carro, várias vezes. E negaram porque não tenho experiência. Como que eu vou ter, V-O-T-E, experiência, se, 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 S-I, não tive oportunidade de ser gerente antes. Gente burra. O Brasil tem essas coisas. E eu quero ir para o Zewa. É maconha doido. Meu caro Clebão, deixa eu falar um negócio para você. Você tem 23 anos e está desempregado há 11. Então quer dizer que você nunca trabalhou. É a verdade. Porque se você tem 23 menos 11, dá 12. Você não poderia nem tentar trabalhar com 12 anos. Porque se eu me salvo engano, o Brasil é 14 anos para você entrar como aprendiz. Não é isso? Se alguém souber, escreve aqui para a gente, por favor. Então quer dizer que você nunca trabalhou. E você já quer começar com vaga de gerente. Não, 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 não. Vamos começar por baixo para ir aprendendo. Não, de forma alguma. Eu sou o Clebão. Eu, Clebão ou Bão. Eu quero ser gerente. Eles estão deixando a gente sonhar. Cleber, relaxa. Respira. Começa. Depois você vai crescendo. É assim que funciona. Senão, daqui a pouco você vai estar com 33 anos e 20 anos sem fazer absolutamente nada. Ai, Brasilzão, velho. Vamos lá. Alma Silveira de 46. Alma Silveira 46. Meu Deus. Alma. Nossa. Eu acho que alma é nome mesmo, né? Estranho, né? Espírito. Qual o seu nome? Espírito. Um demônio. Os pais deviam ser espíritas. Qual o nome da sua filha? Ah, eu gosto muito de almas. Coloque alma nela. Tô brincando, viu, alma? Não venha me assombrar a noite. Eu já era. Daniel, gosto muito dos seus vídeos. Falei. Alma é gente boa. Mas fico confusa quando você grava na cadeira com o fundo verde. Acho que aquelas folhas destoam do seu rosto. Ainda bem, né? Imagina se eu fosse verde também e combinasse com as folhas. Seria um incrível Hulk. É? Parece que você está no meio do mato. Não combina com a sua paleta. O que seria a minha paleta? O que é uma paleta? Paleta pra mim era aquele sorvete mexicano. Não sei o que você está querendo dizer com a minha paleta. Não sei o que é isso, ô minha cara alma. Acho que você devia tirar o verde e buscar tons mais claros, como ocre ou bege. Ah. A luz também está muito forte. Pode queimar seu cabelo. Meu cabelo tá bom. Tá queimando não, alma. É isso. Se afastar mais a câmera, terá uma melhor visão do seu corpo inteiro. Fica a dica. Beijos, alma. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um beijo na sua alma também, minha cara alma. Muito obrigado pelas dicas. Cedilha Maria. É Cedilha mesmo? É bom. É o nome que está aqui. Ela escreveu no YouTube. Eu imaginei até que eu poderia ter lido errado, que poderia ser Cicília Maria, mas não é. Cedilha mesmo. Pessoal registrando filhos e filhas com criatividade, né? Imagina, qual o nome da sua filha? Eu ia escrever Cicília, mas eu sou diferentão, quero escrever Cedilha só pra confundir as pessoas. Toda vez que alguém ler o nome da minha filha vai falar, nossa, será que é Cicília? Não, é Cedilha. É Cedilha. Olha, gravei o nome dela. Lembrei da Cedilha. Nunca mais esqueço da Cedilha. Jesus Nazaré. O pior é aquela piada, né? Nossa, Cedilha. Você deve ter sido... Deve ter sofrido um pouco de bullying por causa da brincadeira dos seus pais aí, né? Mas vamos lá. Cedilha Maria Ratoca. Nossa. Cedilha. Eu tenho dó de você na quinta série. Ah, Cedilha Ratoca. Tenebroso! Caí nessa M de canal porque o YouTube acha que eu quero sair do Brasil. Eu amo meu país e não saio daqui nem que me pague. Isso eu já duvido, hein, Cedilha? Pagando bem, que mal tem. Foi ótimo. Tenho uma vida excelente. Recebo pensão do meu pai. Nossa, que vida excelente você tem. E vivo tranquilamente em boa viagem. Boa viagem, o que seria? Boa viagem em Recife? Ou tem outra boa viagem? Ou você vive em boas viagens. Sem preocupações. Trouxas são vocês que precisam trabalhar para pagar impostos. AFS. Ah, lógico. Cedilha tinha que colocar um AFS. AFS. Essa gente me cansa. Ué, mas você disse que você vive tranquilamente. Você está cansada também. Você é igual o nosso amigo lá que nunca trabalhou com 23 anos de idade. Ô, minha cara, Cedilha Ratoca. Você é filha de militar, é isso? É mais ou menos isso. Você vive aí na pensão do seu pai, mora com alguém, mas não casa com ele, porque senão você perde a coisa. Vive na buena, tranquila. É isso aí, ô Cedilha Ratoca. E aí você vai no canal das pessoas, como você não tem nada para fazer, você vai no canal das pessoas, vai lá que AFS. Eu não vou acabar preso, sabe porque eu sou rica? Brasilzão, Brasilzão, gente do céu. Vamos lá. Paulo CLB1115. Mano, sou auks, deve ser auxiliar, de construção em Ma, deve ser Massachusetts. Ganho mil por semana e vim pelo México. Para de falar M. As palavras, as pessoas hoje estão usando muito palavrão, né? Porque as pessoas podem vir. Não, as pessoas podem. As pessoas não podem. As pessoas podem. As pessoas podem vir, sim, pelo México. E trampar na boa. Trampar na boa. Em dois meses, dois meses, seria dois meses esse, né? Ô meu caro Paulão. Dois meses de trampo. Já comprei uma F-150 de 40 mil dólar. Seria dólar esse também, né, Paulão? Paulão, Paulão. Você não está economizando para comprar o carro? Vai economizar nos S's para colocar no plural? Não é possível! Você deve de ser, deve de ser, aqueles babaca que não quer ver nós andando de carro melhor que o seu, né? Que merda, hein? Sabe de nada inocente. KKKKKKKKKKKKK. Aí ele colocou reticências embaixo. KKK. Tá certo, Paulão. Parabéns aí pela sua F-150 de 40 mil dólar. Como você mesmo disse, dólar. Não, eu quero mais é ver você crescer mesmo, Paulão. Não gostaria de ver você também regularizado, né? Vamos atrás disso, que é importante. Tá bom? Obrigado, Paulão, pelo comentário. Dona Elza, Dona Elza, Dona Elza, eu vou pedir para o meu pessoal colocar o seu comentário aqui, ó. Tá? Porque eu até marquei aqui para colocar o seu aqui, porque as pessoas veem como a senhora escreveu, né? Então vamos lá. Elza Graça Ferreira, 3837. Na verdade é a Elza Graca, né? Eu ia fazer um comentário, mas agora eu já sei. A Dona Elza, ela não gosta do Cedilha. Não é a Cedilha da moça, Cedilha Maria Ratoca. É, ela não gosta do Cedilha que vai embaixo do C. É por isso que ela escreveu isso aqui. Ela escreveu. Esse Daniel tem cara de boçal com dois S's. Arrogante. Dona Elza, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Às vezes as pessoas... Eu estou chamando a senhora de dona porque eu não consigo imaginar alguém chamando o Elza além da menininha lá, da bonequinha do gelo lá que eu esqueci o nome dela. Eu não consigo imaginar uma jovem chamada Elza Graça, tá? Ou Elza Graca. Mas, dona Elza, eu vou explicar para a senhora. Às vezes as pessoas, elas julgam muito sem conhecer. Elas falam muito sem conhecer. Sem ter um contato, sem avaliar, sem ter nenhuma proximidade. E aí elas vão lá e escrevem mesmo, né? E eu acho que a senhora tem todo o direito de pensar o que a senhora quiser. Desde que a senhora escreva boçal com C Cedilha. Porque boçal com dois S's. Ou dona Elza, dona Elza. Eu não sei se na época de voz me ser escrevia boçal com dois S's. Mas, ultimamente, a gente tem escrito com C Cedilha, tá? Então, a senhora pode, sim, me criticar. A senhora pode achar o que a senhora quiser. É um direito da senhora. Principalmente se a senhora me conhecer. Lógico, a senhora vai olhar um vídeo. A senhora pode pensar alguma coisa. A senhora não me conhecendo. A senhora pode ter a impressão que a senhora quiser. Mas, escreve boçal direito, por favor. Porque boçal com dois S. Parece que eu gosto de bossa nova. Dançar bossa nova. E eu nem sou dessa época da senhora. Então, não. É boçal com C Cedilha, tá bom? E no seu nome também, eu imagino que seus pais queriam escrever graça com C Cedilha. Não era graca. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos resolver essa questão sua, pessoal, com C Cedilha. Vamos tentar uma terapia. Vai ajudar bastante a senhora. Vai se relacionar melhor com as nossas letras do alfabeto. E a senhora vai ter aí um melhor resultado nas críticas que a senhora fizer no YouTube. Tá bom? Bom, pessoal. Era isso aí. Um excelente final de semana pra vocês. Fiquem com Deus. Vamos ver se semana que vem eu consigo selecionar algumas outras que também sejam legais. Abraço.